Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre cinturões do UFC e sobre Brasil. Temos três UFCs numerados marcados com no total quatro disputas de cinturão envolvendo o Brasil. Uma delas é uma defesa de cinturão, então Amanda Nunes vai defender, vai pelo menos tentar defender o seu cinturão peso galo feminino e nas outras três disputas o Brasil está como desafiante, então pode ser que em apenas três eventos do UFC o Brasil tenha um resultado de quatro cinturões. Então muita gente falava o momento do MMA para o Brasil passou e não sei o que e não, eu sempre respondia que não. O fato é, tem um cinturão atualmente e antes tinha dois, três, etc, porque tinha o Cigano, José Aldo, Anderson Silva, Machida, Shogun. Sim, isso sim, se você pegar só o número hoje e o antigo, você realmente vai ver que antes tinha mais do que hoje, mas isso é uma comparação muito simples. Então se você pegar os rankings das categorias no geral, tem muito brasileiro que vai disputar o cinturão, como é o caso que eu estou citando nesse vídeo e muitos que estão a caminho, que estão ali no meio do ranking ou estão no top 5 e etc. Então tem muita gente, principalmente de uma geração mais recente, que está chegando sim com muita força. Então atualmente temos apenas um cinturão, mas isso não reflete o geral, o momento geral do Brasil no esporte. Oh meu Deus, ninguém mais tem cinturão, acabou, o Brasil não é mais ninguém no MMA. Não, está bem longe disso. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo e ontem eu postei um vídeo do John Jones sobre uma possível luta dele com o Miotic, porque ele postou um negócio no Twitter e tal, mas logo depois que eu postei esse vídeo, saiu a notícia que o Daniel White falou para ESPN, que seria confirmado aí Tiago Marreta contra John Jones e também Amanda Nunes contra Holly Holm. Então esse vídeo aqui, agora sim, é atualizando esse vídeo de ontem e espero que até esse vídeo estar postado não mude tudo novamente, porque realmente aí acaba me complicando. Pausa rápida para o Jabá. Se você precisa perder peso e não aguenta mais comer comida ruim ou ficar procurando o que comer e não sabe o que comer, eu vou deixar o link aí na descrição e também num comentário fixado de um livro de receitas, um ebook de receitas com 147 receitas com pouco carboidrato. Então isso vai facilitar muito a sua vida para você comer comida boa e que te ajude a perder peso, beleza? Então clica no link para conhecer e dar uma olhada e bora continuar com o vídeo. Mas vamos lá falar na ordem então. Como eu disse, são três eventos numerados seguidos. Vamos começar pela ordem. O primeiro é o UFC 237 ou UFC Rio 10. Na luta principal, teremos a Rosina Mayunas, atual campeã peso palha, tentando defender o seu cinturão contra a brasileira Jéssica Batistaca. Então, dos três eventos, essa é a primeira disputa que envolve o Brasil e a Jéssica Batistaca está como favorita nas bolsas de apostas. Então, isso já é um bom indicativo, não é a minha opinião aqui, não é a opinião de torcida. Nas bolsas, a brasileira já está como favorita. Então, para vocês verem como realmente o Brasil não está tão distante de ter mais do que um cinturão esse ano, principalmente agora nessa leva desses três eventos. Então, Jéssica Batistaca está como favorita. Essa é uma luta muito difícil para eu dar meu palpite. Eu, às vezes, penso que a Jéssica Batistaca na minha cabeça é favorita, mas aí quando eu lembro de alguns pontos específicos da Jéssica e também da luta, a disputa de cinturão tem cinco rounds. A Jéssica, às vezes, se expõe demais, ela recebe muitos golpes para poder bater de volta. Às vezes, enfim, tem alguns detalhes que eu fico com receio. Então, não sei se eu dou favoritismo por um lado ou para o outro. Eu ainda estou bem dividido com esse favoritismo. Eu não sei se eu concordo com as bolsas, esse favoritismo da Jéssica, ou se eu concordo com a própria Jéssica. Eu estou mais predisposto a concordar com a própria Jéssica, que ela é zebra. Ela mesmo disse que se acha zebra. Ela disse isso na coletiva de imprensa agora há pouco. Então, eu acho, eu acabo tendendo um pouquinho mais, dando 51% de favoritismo para a Rose e na Mayunas, mas, como eu disse, concordando com a própria Jéssica Batistaca e discordando das bolsas, mas eu espero estar errado. Eu espero, sinceramente, estar errado. Inclusive, já teve uma vez um assunto desse em alguma live que eu falei que dava favoritismo para a Jéssica. Mas, reassistindo às lutas da Jéssica recentes, eu tenho esse receio de ter cinco rounds, dela se expor demais, esse tipo de coisa. Mas, enfim, esse aqui não é um vídeo de palpite. Eu não vou analisar as lutas. Isso eu faço quando estiver próximo do evento. Então, vamos para o próximo evento agora, que é o UFC 238. Ou seja, logo na sequência do UFC Rio, o próximo UFC numerado, na sequência que eu digo UFC numerado. Então, o UFC Rio é o 237. No UFC 238, que é no dia 8 de junho, teremos Marlon Moraes enfrentando Henry Cerrudo. Henry Cerrudo é o atual campeão peso mosca, que está subindo para o peso galo para disputar contra o primeiro do ranking peso galo, que é o Marlon Moraes, o cinturão vago, deixado pelo TJ de Lachau, que foi pego no doping e acabou largando o seu cinturão. Então, é mais um brasileiro que aqui, na verdade, não é nem posição de ser campeão ou desafiante, porque o cinturão está vago. Então, o Marlon Moraes vai disputar com o Henry Cerrudo. É uma luta bastante complicada também. O Henry Cerrudo é um campeão olímpico de wrestling. Então, tem aí sim certas dificuldades, mas também tem certas, entre aspas, vantagens ou facilidades, que é justamente o Marlon Moraes estar acostumado com os caras mais pesados, mais fortes. O Henry Cerrudo não é dessa categoria. Então, tem muitos detalhes, mas como eu disse também, aqui não é um vídeo de análise da luta. Isso eu vou fazer mais próximo do evento. E no UFC numerado seguinte, que é o 239, então são todos os UFCs numerados em sequência. Então, 239 no dia 6 de julho, que é feriado nos Estados Unidos, teremos a brasileira Amanda Nunes tentando defender o seu cinturão contra a Holly Holm. Então, esse é o único cinturão que a gente tem atualmente. Então, pode ser que até o evento já tenha mais, porque os outros dois eventos que eu citei acontecem antes. Mas, enfim, nesse UFC 239, Amanda Nunes tenta defender contra a Holly Holm e o Thiago Marreta tenta tomar o cinturão do John Jones. Para mim, das quatro disputas que envolvem o Brasil, das quatro disputas por cinturão, a mais difícil de todas da gente conseguir trazer o cinturão para o Brasil, com certeza, é do Thiago Marreta contra o John Jones. Não porque eu acho o Thiago Marreta ruim, não por nada disso. É porque o adversário é o John Jones. O Thiago Marreta evoluiu muito. Ele está completamente diferente do que ele era. Inclusive, no começo da carreira dele, na época de Tuf, eu não achava ele um grande lutador. Eu achava ele bem razoável ali. Nunca achei que ele ia chegar num top 10, top 5, numa disputa cinturão com o John Jones. Mas a evolução dele foi absurda. Então, ele realmente está muito bem. Pode surpreender. Mas o adversário dele é o John Jones. Então, ele tem o maior nome da história para muitas pessoas, o maior nome da atualidade. Então, realmente é muito complicado, mas ele pode surpreender. E eu, como eu disse aqui, não vou analisar essa luta agora. Não vou falar nada do tipo para não estender muito esse vídeo. Então, existe a possibilidade, mas para mim, das quatro disputas, essa é a mais difícil por conta do John Jones em si. E Amanda Nunes e Holly Holm é uma luta onde a Amanda tenta defender o seu cinturão. E aqui, eu acho que nem cabe muito eu falar o meu palpite, porque a Amanda Nunes ganhou de todo mundo que ela enfrentou. Ganhou até da Chrissy Borg. Então, fica difícil dar o favoritismo para a Holly Holm, apesar de eu achar que a Holly Holm é uma excelente lutadora. E pode, sim, acabar sendo zebra, como foi contra a Ronda Rousey. Mas, realmente, é difícil. Depois da Amanda fazer tudo o que fez, é difícil ter coragem de deixar ela como zebra. É complicado. Eu não acho que existe um favoritismo tão grande quanto muitas pessoas dizem, falando que a Amanda Nunes vai atropelar, porque atropelou todo mundo. Eu não acho que é tão simples. Eu não acho que a Holly Holm será nocauteada, por exemplo. Eu acho que se ela perder, ela perde na decisão. Eu acho que a Holly Holm é muito dura. Nem a Ciborg também conseguiu nocautear. Então, eu acho que ela tem queixo e tem um box muito bom para sobreviver. Enfim, tudo isso também depende da estratégia da Amanda, mas, como eu disse, eu não vou alongar aqui. O que eu queria dizer nesse vídeo, em resumo, é isso. Teremos três edições do UFC numerados, com quatro disputas de cinturão envolvendo do Brasil. Então, para você ou para algum amigo seu, você pode mandar esse vídeo para ele, que dizia que o Brasil acabou no MMA, que no UFC não tem mais campeão, que não sei o quê, é só você dar uma olhada nessas disputas que o Brasil conseguiu alcançar. Três edições de evento, com quatro disputas de cinturão. Beleza, pode ser que a gente saia com zero, não ganhe nenhum e ainda perco da Amanda? Pode? É uma possibilidade? Claro que é. Eu acho muito difícil, mas é uma possibilidade. Então, acho que dessas quatro disputas, o Brasil deve sair com dois. Eu diria que a gente vai sair aí com 50% de aproveitamento. Se fosse para dar um chute, eu acho que de quatro a gente sai com dois. Isso é o meu palpite racional, mas claro que a minha vontade é que o Brasil saia com quatro. Já pensou a gente vence os quatro? Quatro cinturões para o Brasil em três eventos e o Thiago Marreta vencendo o John Jones? Seria histórico e com certeza ia chamar atenção de volta para o esporte aqui. E aí ia ter um monte de novela na Globo, todo mundo falando de MMA, porque quando volta a fazer sucesso, aí todo mundo quer falar sobre o assunto, né? Enquanto não está muito bem, ninguém fala. Mas quando tiver quatro cinturões, aí vocês vão ver MMA em tudo que é lugar, né? Bom, então é isso. Deixa a sua opinião aí nos comentários. De quatro disputas, quantas você acha que o Brasil vai vencer? Então, depois desses três eventos, o Brasil termina com zero cinturões, um, dois, três ou quatro. Então, coloca aí nos comentários um, dois, três ou quatro ou zero, né? O zero é o mais pessimista de todos, mas pode ser que alguém ache isso. Então, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e também se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pelo celular, é muito fácil de compartilhar. Joga aí no grupo do WhatsApp para ajudar aqui o canal, porque eu agradeço muito, beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu e vai Brasil. Falou! Tchau, tchau!